Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. Febre do Aço. E o vídeo de hoje tá mó legal galera, tá imperdível, porque hoje nós vamos testar esta faca aqui ó. E eu tô fazendo esse vídeo porque estão curiosos sobre esta faca aqui. Então não perca esse vídeo, você, preste atenção você, eu, 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 é você mesmo, se você não é inscrito, você tá esperando o que caramba? Se inscreve no canal, é de graça e se inscreve no canal agora. E gostou desse vídeo, dê um like que você vai ajudar e vai fortalecer o canal. E lembre-se, ative o sininho para você receber mais vídeos como esse. Então chega de conversa que eu vou mostrar rapidamente pra vocês essa faca e nós vamos já testar ela, vambora? Estava passando na rua e o camarada estava cortando aqui uma árvore que era de, se eu não me engano, um cajueiro. Ele estava cortando, tinha vários cajus. E aí eu perguntei pra ele se eu poderia pegar um pouco, ele me cedeu aqui e ele, olha aqui ó, é espesso um negócio mesmo, tá? E eu quero ver se esta faqueta aqui, se ela é boa realmente, se vai dar certo aqui pra gente fazer um batone com ela. E ela tem ó, 3 milímetros de espessura. Eu tô com espaquímetro, não é digital galera, mas eu tô com 3 milímetros de espessura. E ó, eu já fiz uns outros vídeos, por exemplo, com esta faca aqui. Foi bem aqui mesmo que eu fiz o vídeo com esta faca que foi muito boa, a Xingu 3401. E poderia fazer esses trabalhos galera, com facas mais apropriadas. Por exemplo, essa daqui. Essa daqui é uma faca de aço, de mola de caminhão. Então pra fazer esse tipo de trabalho aqui é o mais recomendado, tá? A não ser também um machado e uma serra. Porém, e a pergunta que fica na cabeça, tá Tiago? E se eu não tenho? Olha esse aqui, o outro aqui, meu pai acabou de trazer pra mim. Que foi o que eu fiz os cortes, foi esse facão aqui ó. É um facão Oxhead. Ele é uma cúcle, como se fosse uma cúcle né? Ele é excelente pra fazer esses trabalhos. Mas a pergunta aí que fica. Tá Tiago, e se eu tiver só esta faqueta aqui ó? Eu consigo cortar este tronco. E também fazer um batone com ele e tal. Rachar a lenha. É isso que nós vamos descobrir agora. Eu já separei aqui um tronquinho aqui pra fazer o batone. Lembra que tem que ter um tronquinho aqui com peso, tá? E vamos testar esse negócio. Eu vou cortar aqui então galera. E depois eu vou rachar a lenha. Lembrando vocês que ferrou. Porque esse final aqui ó. Tem um nó bem aqui no final, tá? Então eu vou até tirar esse nó fora aqui pra ver o que acontece. Mas vamos testar aqui, vamos ver. Esse trem aqui. Vamos começar. Ainda aqui por enquanto, tudo certo. E ó, falar um negócio galera. Tem uma fiação. Olha isso aqui ó. Entrou aqui. Foi que foi. Aqui ó. Já tá mais chato que... Deixa eu ver se tá pegando aqui pra vocês verem. Mas eu acho que eu vou conseguir cortar ela em poucos golpes. Não, tão pronto. Não, tão pronto. Deixa eu ver se eu for. O que acontece. Tá mais chato. Então eu vou conseguir comer. É assim. Tá mais chato. 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 Fiação ainda, galera Não entortou o fio nem nada da faca Continua E agora Agora que vem a preocupação É rachar isso aqui Chegar no finalzinho ali Naquele nó, Thiago Porque na natureza o nó tá lá, Thiago Você não vai conseguir tirar ele Então agora lascou, galera Vambora Ó, galera Até mesmo no nó, olha só que beleza De faqueta Gostei, hein Vou continuar Já foi mais fácil E aqui O outro pedaço aqui Pra completar Ó, excelente, hein Vamos ver aqui A inflação dela, hein Como é que tá Se consigo fazer uma ponta De uma lança Uma armadilha Para um javali Lembrando que javali É o único animal Que você pode caçar Aqui no Brasil, viu Porque ele não faz parte Da Da fauna Que é na nossa Ah Fauna animal Então O resto É crime, hein, galera Vocês ficam espertos aí Olha aqui, ó Que beleza E aí Ó Gostei Então, galera Provou ser uma faqueta aqui Além, pode ser pequena Mas Pequena, porém notável, né Olha só que Bacana Vamos tirar essa ponta aqui Pra não machucar Nem machucar meu cachorro Olha só isso aqui, ó Que Ó Vou até Vamos cortar esse negócio aqui também Vamos ver Só que agora, galera Eu vou tentar Só o batone aqui Eu vou tentar o mais rápido possível Pra ver Se dá certo Vamos Vamos fazer uns cortes mais Limpos E vou dar umas pancadas mais fortes E olha lá Vixe, ó Madeira do batone Já tá indo pro vinagre Mas olha os cortes, né Que a faca faz Impressionante Sério mesmo E galera Eu já vi essa faca aqui Em vários sites de venda E ó Já vi preços variados Já vi Entre 50 Até 80 E aí eu tava pensando Pô, 80 pau Nessa faca Mas ó Você quer saber? Aqui vale, viu Olha Uma faca pequena Você vai tá usando Pra esses trabalhos aqui De bushcraft Também pelo formato dela Você também pode usar Na cozinha mateira Que Você vai Tranquilamente Aqui, ó Na cozinha mateira Você também pode tá usando Só que tem um negócio Defeito Desta faca Qual que é? Esta bendita Dessa bainha aqui, ó Tem que uma bainha em nylon Por que, Thiago? Só por causa da bainha? Não, não é não Olha aqui, ó Quando você fecha Usa aqui Se eu virar A lâmina, ó Então o erro aqui Da engenharia Deveria ser isso aqui Preso aqui, ó Aí ele não ia soltar E também aqui dentro Tem um Como se fosse um polímero Aqui, ó Que não deixa cortar a bainha Então esta daqui É uma das facas Que merecem aqui Ser feita uma bainha de couro A Sinox É da HZ O modelo dela é HZ 1165 Cabo de madeira Ela é toda full tang Presa por pinos Contém um olhar Ou algum latão Dá pra você colocar Aqui um paracord Ou algo de sua preferência E é full tang mesmo, ó Galera Ela vem aqui por cima E só a guarda aqui Que é cortada em cima Que você encaixa aqui Excelente fio Gostei pra caramba Se vocês gostaram Então do desempenho Dessa faca, galera Fiquem espertos Que eu vou mostrar Uma faca pra vocês Próximo vídeo Vai ser desta faca aqui Pô, Thiago Não confundam, tá Cara Ela não é esta faca aqui Essa daqui Ela é diferente Dê uma olhada Vixe, a moto passando aqui Mas, ó Ela é diferente Essa é da Taui E essa daqui É uma Geber, cara Como se fosse a Geber Só que ela não passou Ali no teste de aprovação Vamos dizer assim Mas, olha a diferença dela Eu sei que vocês gostam Dessa faca E eu vou testar E eu vou rachar Aquela lenha ali, ó Com ela Vou provar pra vocês Que essa faca aqui Realmente é boa Mesmo com serra Lâmina semi-serrilhada É excelente Esta faca aqui Então lembre-se Não perca Próximo vídeo O teste desta faca aqui HZ E olha só Hum Com essa bainha aqui Muito louca E muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado Gostou? Ah, eu gostei Gente, você Você é mesmo É você Você é inscrito do canal? Não? Então se inscreve no canal agora Porque é de graça É de graça Sim, é de graça E gostou do vídeo? Dê um like Que você vai ajudar E vai fortalecer o canal E lembre-se Ative o sininho Porque assim você vai receber Mais vídeos como este Não precisa ficar triste Porque vai aparecer aqui Dois cards É só você clicar E continuar assistindo O canal Febre do Aço Certo? Então beijo no coração Fica com Deus Até a próxima Uou